Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, que tempo bonito que tá aqui hoje. Já coloquei minhas roupas no sol porque eu lavei roupa ontem. E ontem tava um frio tão grande que eu botei a roupa no varalzinho de chão, né? Eu já sabia que não adianta botar pro varal normal ali porque tava até meio chuvoso. Então eu botei no varal de chão, depois de noite eu coloquei pra dentro. Agora de dia que eu fui colocar pra fora pra botar no sol, tava tudo molhado do jeitinho que eu tirei da máquina. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo. Olha que tempo bonito! Olha o sol! Olha minha roupa no varal! A toalha das meninas eu coloquei ali porque senão não seca tão cedo. E nós estamos indo agora pra fazer a compra do mês. Sim, depois... Eu acho que essa é a primeira compra do mês mesmo que eu faço aqui. Porque eu já fiz várias compras já, comprinhas. Tipo assim, pra semana ou tipo... Às vezes eu ia no mercado só carne. E no mercado, como vocês viram, só produtos de limpeza. Fui no mercado, ah, hoje tem que comprar uns legumes. Tipo assim, mas pegar mesmo, fazer a compra do mês, eu não fiz ainda. Então a gente vai lá no Serra Azul, que eu acho que não vale muito a pena ver os preços nos outros lugares. Que eu sigo o Serra Azul no Instagram também, tô sempre de olho nas ofertas. E tá cheio de oferta lá. Então a gente tá indo lá, eu e as meninas, mostrar as meninas pra vocês. Cadê as princesas de mamãe? Estão prontas para sair? Sim. Fazer compras? Sim. Então vamos, gente. Ó, meus tênis estão aqui ontem que foram terminar de secar. Olha que eu nem lavei, eu só dei uma esfregada. Ó. Só por Deus, irmão. Eu tô achando que eu tô puxando no R hoje. Pode ser impressão minha. Mas tô achando que eu tô falando um pouco assim, tipo assim... Puxando no R, sabe, irmão, não sei o quê. Ai, gente, vamos lá, que além de ir no mercado, eu tenho que ir em outro lugar também. Se der tempo. Se chegar perto da hora do almoço, eu tenho que voltar, porque eu tenho que fazer almoço. Não tenho comida pronta, só tenho arroz e feijão. Fazer carne e legume. Bora? Porque eu tenho que abastecer o carro também. Gente, vocês acreditam que faz dias e dias que eu não saio de casa? Tá bom, né? Ficar em casa hoje em dia é vantagem. Pessoal, cheguei no Serra Azul. E vamos fazer nossa compra do mês. Eu vou começar. Embora eu não tenha que comprar arroz, por exemplo, eu tenho que comprar feijão, tenho que comprar açúcar. Então eu vou começar lá por aquele canto de lã. Gente, a primeira coisa que eu vou comprar é o óleo. Teve uma promoção aqui uns tempos atrás que o óleo estava R$ 6,00 e pouco. Agora o mais barato está R$ 7,99. Vou ter que levar desse mesmo. Eu vou olhar aqui na minha lista, que está no outro celular, para ver se eu coloquei um ou dois. Inclusive, eu quero indicar um aplicativo para vocês. Olha, gente, esse é o aplicativo Listonic. Ele é totalmente gratuito. Não é propaganda paga, tá? Não estou ganhando nada para isso. Eles nem sabem da minha existência. Mas eu gosto muito dele para fazer compras, porque depois que eu baixei ele, o valor das compras não passa mais do que eu quero. Porque eu pego aqui, faço uma lista. Eu escolho por colocar um valor aproximado, mas se você quiser, não precisa. E aí, conforme eu vou pegando os produtos, eu vou colocando o valor certo. Por exemplo, o óleo eu coloquei R$ 6,00 e pouco, eu acho. Deixa eu achar. Deixa eu ver se está por ordem alfabética. Ordenar. Você ordena do jeito que você quiser. Eu gosto de ordenar alfabeticamente para poder achar mais fácil. Agora eu vou achar o óleo. Aqui o óleo. Dois. Olha, eu botei R$ 7,00 o óleo. E ele, na verdade, está R$ 8,00. Está R$ 7,99. Então eu venho aqui, tem duas unidades. Eu vou trocar o preço. Está R$ 7,00. Eu vou colocar R$ 7,99. Eita, eu vou ter R$ 77,99. R$ 7,99, ó. Vou confirmar aqui, ó. Automaticamente o preço dele já muda. Vai para R$ 15,98. Aí eu pego. Deixa eu confirmar. Pego e marco o que eu já peguei. Então ele sai da lista e ele vem cá para baixo. Aqui embaixo você tem o total aproximado da lista dos marcados. Ou seja, o que você não pegou, os não marcados. E os marcados, que é o que você já pegou. E aí você consegue saber direitinho quanto está indo a sua compra. Eu já fiz isso com calculadora, mas é bem mais complicado, né? Com a calculadora. Porque você tem que ficar lembrando. Às vezes você apaga sem querer. E aqui não tem erro, gente. Nunca teve erro. As crianças aqui esperando o discurso. Pensando assim, será que minha mãe fica aqui o dia inteiro? Então são dois, já vi ali. Vou pegar dois desse. Olha, o corcovado. Gente, eu não sou muito boa para organizar carrinho, não. O Johnny, quando vem comigo, ele organiza o carrinho direitinho. Eu até tento. Mas não tem muito jeito, sabe? Gente, vocês sabiam que eu esqueci que aqui em Friburgo tem açúcar de 5 quilos? Porque lá onde eu morava, lá em São Paulo, só tinha de 1 quilo. Então eu botei na lista aqui como se só tivesse pacote de 1 quilo. Porque o pacote de 1 quilo é muito menos econômico para você comprar. Aí cheguei aqui, dei de cara com açúcar de 5 quilos. Ai, que maravilha. Se bem que não tem da marca que eu costumo comprar. E essa aqui está bem acima do que eu costumava comprar. Vou mostrar para vocês. Olha, tem essa marca aqui, ó. Mais açúcar. Só que está 15,99. O quilo aqui está saindo a 3,19. Vamos ver quanto está o quilo aqui. Olha, ainda está saindo mais barato. Porque o quilo aqui mais barato que eu estou vendo está 3,49. Que é esse açúcar Guarani. Então eu realmente, contrariando todo o meu orçamento. Porque eu tenho açúcar em casa. Então eu tinha botado só 2 quilinhos de açúcar, olha. Olha. Eu tinha colocado a 5,96. Será que eu levo só os 2 quilinhos que eu botei mesmo? Bem que esse açúcar, ele mais cristal assim, ele é bem mais saudável. Então eu vou preferir pegar dele mesmo. Vou trocar aqui no meu orçamento. Gente, agora feijão. Eu estava perguntando para minha mãe esses dias qual feijão que ela usa. Porque o feijão dela é muito bonito. O feijão é bonito também, mas o dela, tipo assim, é uma coisa de doida. O feijão dela é muito bonito. Aí ela falou que ela sempre compra desse feijão com o Brasil. Ele é um pouquinho mais caro, olha. Tem feijão ali de 6,49. Tem feijão de 7 e pouco. Esse aqui está 8,99. Eu sempre comprei desse feijão antigamente. Depois teve uma época que eu comprei dele. Ele estava tão cascudo que eu parei de comprar. A gente vai ver, voltou ao normal, né? Enfim, vou levar só um porque eu ainda tenho um monte de feijão carioca lá da cesta básica do John. Feijão vermelho eu gostei. No dia que eu comprei para fazer feijão mexicano, feijão bom. Gente, um kit de mistura para bolo. O que será que é um kit? Ah, embalagem promocional. Deixa eu ver. O kit sai a 9,99. É bem promocional mesmo, porque ele sozinho é 8. E ele no kit tem de 7 também. Ele no kit sai 10. Um chocomousse. Ah, e eu tenho que perguntar para vocês, crianças. Vocês vão saber de que um dia, pessoal. Daqui a pouco eu falo. Eu vou perguntar um negócio para as crianças que eu não posso mostrar para vocês agora. Mas esses dias vocês vão saber o que é. Pronto, gente. Já perguntei nas crianças o que elas querem fazer. É para um trabalho da escola. E eu vou aproveitar que elas vão fazer o trabalho. E vou fazer um vídeo para o canal delas fazendo esse trabalho. Olha, eu não vou mostrar tudo o que eu vou pegar nas compras, não. Até porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas eu vou mostrar tudo o que eu vou comprar depois para vocês. Pessoal, eu estou aqui na parte do molho de tomate. Lembra que eu falei com vocês que a próxima vez que eu fosse no mercado eu ia comprar polpa? Porque eu comprei extrato. Achei ele bem... Eu achei ele fraco. Aí agora eu vou comprar polpa de tomate. Eu estou vendo... Saúde. Eu estou vendo uma aqui bem barata. Eu não conheço. É o Lé. Está R$1,99. 520 gramas. Então eu vou levar cinco dessas. Polpa de tomate. Tomate, polpa. Gente, eu não coloquei na lista, mas eu reparei lá em casa que o nosso grill acabou. Tipo, eu uso muito pouco isso. Por isso que rende muito. Mas eu gosto muito quando a gente faz pipoca. Às vezes a gente faz nossas sessões de filme. Hoje a gente faz o filme. Hoje tem o resto do filme da turma da Rebeca. Lembra que eu falei com vocês? Eu queria fundo. Só estou vendo o grill. Não está na lista. Então eu pego e acrescento... Ah, fundo. Nossa senhora, eu não estou vendo fundo. Eu não estou vendo. Na minha cara. Eu procurando. Vocês não me falam nada também. É pequenininho. Ai, ai. Vou pegar uma maionese que eu gosto para quando faz salada de batata. Essas coisas. Outras coisas também. Essa aqui da Helmut está R$5,99. Eu estou vendo a light ali R$7,99. Eu sempre compro a light. Porque o sabor é totalmente igual. E ela tem bem menos calorias. Eu já comprei essa aqui de aioli. O de aioli gostou. Mas eu não gostei. Eu achei que não senti muito gosto de alho não. Sinto um gosto estranho. Estou vendo que tem aqui de pimenta, de limão. Maionese verde. Não acredito. Será que tem aquele sabor da maionese temperada? É isso mesmo, né? Gente, que perigo. Isso aqui é um perigo para a família brasileira. Vou levar. Vou levar uma décima da normal, né? Já que eu vou levar mais uma, então não vou levar a mais barato. Gente, vou pegar uma goiabada. Porque a gente está amando comprar uma goiabada, pelo menos nas compras do mês. Quem quer goiabada? Quem? Quem quer goiabada? É só a minha. Não, é não. Ó, agora a gente vai numa sessão ali comprar as coisas sobre o assunto que eu conversei com as crianças. Que vocês não viram. Vocês vão saber daqui a pouco. Tem leite condensado ali de R$3,99. Mas eu não conheço muito essa marca. Escreve no comentário o que vocês acham que eu conversei com as crianças. É um trabalhinho da escola. Deixa eu pegar um negócio aqui. Para a gente que eu vou analisar. Gente, a última vez que eu comprei papel toalha... Olha que eu acho que ainda foi em São Paulo. Tinha uma de quatro e pouco. Aqui tem umas de três e pouco. Olha, mas eu não gosto. Porque elas são pequenas. Peguei esse. Olha, esse aqui eu nunca usei. Esnobe. Decora. Mais resistente e mesmo molhada. Vamos ver. Vou levar dois pacotes. Olha, gente. Eu peguei uma série de coisas que vocês ainda não viram. Peguei aqui também. Agora eu vim para a sessão de sabonete. Gente, quem compra a Dove, eu acho que sabe que o Dove é muito de época. Então tem época que ele está R$1,99. Tem época que ele está R$2,79. Está R$2,99. Não vou comprar. Não vou. Está achando que vou comprar a Dove é R$3,00. E quem usa Dove sabe que o Dove gasta muito mais rápido que os outros sabonetes. Porque ele tem creme na sua composição. Então, um exemplo. Se um sabonete dura cinco dias, o Dove vai durar três. Ou menos. Então, dessa vez não. Está muito caro. Esses sabonetes assim, tipo Johnson, que também é muito bom. Ele dura bem mais. E está mais barato. Então, eu vou levar. Deixa eu ver na minha lista quantos. Gente, eu vou pegar dez. Como tem muito... Tem uns que eu não gosto. Tipo, esse rosa. Eu não gosto muito. Acho que esse aqui também é muito forte. Eu gosto muito daquele ali. Aquele rosa ali. Esse aqui também. Nossa, quantos anos que eu não compro Lux. Deixa eu ver se está cheirando bem. Hum, vou comprar Lux. O Lux está R$2,29. Ele é maior, olha. Ele é de 125 gramas. Esse ali é de 80 gramas. Ah, tá. Esse aqui é um Lux maior, ó. Tem um Lux tamanho normal de 85 gramas. Que está R$1,59. Agora eu vou comprar sabonete para as meninas. Até hoje eu ainda compro esse sabonete aqui. Eu acho que esses sabonetes são de bebê. É mesmo aqui. É, mas aqueles são, né, para uma pele mais sensível. Essas coisas. Eu gosto muito daquele da Johnson, os Hora do Sono. Esse de glicerina também. Mas olha o preço desse de glicerina, né? Esse de glicerina aumentou recentemente. Porque eu sempre comprei dele. Esse é a última vez que eu comprei desse pompom. Sabe por quanto eu comprei ele aqui na... No Serra Azul? Por R$0,99. Agora ele já voltou ao preço normal. Para as meninas eu acho que vou comprar um do... Eu vou comprar três. Vou comprar um desse dove. Hum, cheiroso. Vou comprar um daquele Johnson lá do Roxinho. Que eu gosto muito. Nossa, eu ia falar para você pegar... Segura, vamos lá. Muito bom, né? E... Gente, eu não sei se tem aqui. Se não dá barba que tinha um cheiro tão forte. Outro eu vou pegar desse. Esse aqui. Vou pegar outra caixa que essa está meio aberta. Obrigada. Gente, agora eu estou na sessão dos shampoos. Eu tenho que comprar um shampoo e um condicionador. Vendo aqui mais para cá. Eu tenho usado muito, gente. Antigamente, quando eu era adolescente, eu usava muito seda. Aí teve um tempo que os produtos de seda começaram a ser muito criticados. Porque realmente era uma fórmula diferente. Ultimamente, depois que eu comecei a fazer os cachos, eu comecei a usar muito creme para pentear seda. Aqueles potões que realmente estão fazendo muito sucesso. Ah, já sei. Vou comprar desse. Esse aqui foi o primeiro creme para pentear que eu comprei para fazer cachos. E era muito bom. Vou comprar a linha agora de shampoo e condicionador. E o preço, tipo, foi muito bom, sabe? Peguei um condicionador aqui que está dizendo que ele é ideal para cabelo em transição. Vou levar esse condicionador. Que eu acho que ele é desse shampoo. Crescimento saudável. Ah, eu vou comprar esse. Gente, acabei de encontrar uma seguidora aqui no mercado. A Carol. Vou mostrar ela rapidinho que ela tem vergonha. Oi, gente. Ai, é muito bom, gente. Se você me vê na rua, pode vir que eu amo, tá? Gente, olha a pasta. Eu estou vendo pasta de dente, né? Olha a pasta que eu achei. Deve ser muito boa porque olha o preço dela. R$24,00. É gel dental. Efeito detox. Clareador com carvão ativado. Eu não vou comprar porque tem aparelho. Vai clarear uma parte do dente e a outra não. Sei lá. Também não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Porque é muito caro. Né? Tinha esquecido desse detalhe. Gente, eu comprei uma pasta para as crianças ali. E eu estou dando uma olhada porque eu estou com medo de estar comprando pasta de neném, sabe? Pasta que não vai mais suprir. Comprei daquela ali de baixo, ó. Colgate, que ela parece mais de adolescente. Gente, acabou que eu peguei a pasta de dente da Colgate para mim também. A moça ali também é muito simpática. Me falou que muitas vezes é só a diferença de preço e faz a diferença de marca. Mas é basicamente a mesma coisa. Que bom. Porque a cara eu não ia comprar de todo jeito. Mas essa Colgate, ela é muito boa. Agora eu vou pegar café. Gente, finalmente cheguei em casa. E parece que eu tinha esquecido o tanto que demorava para fazer compra. Porque já passou da hora do almoço. Chegamos, correndo, fizemos um misto quente. Sim, almoçamos hoje misto quente. Vê se pode. E comemos. A gente abriu algumas coisas aqui para fazer o misto quente. Agora eu vou mostrar todas as compras para vocês. Vou dizer o valor que ficou. Separei aqui. Vou separando por categoria. Para ir mostrando aos poucos para vocês. Então vamos lá. Vou mostrar primeiro agora as carnes e os frios. Vamos às carnes, pessoal. Olha, comprei uma linguiça calabresa. Deu 14,11. O quilo estava R$27,99. Foi meio quilo. Comprei 2 quilos de copa lombo. Dá para fazer de diversas formas. Esse aqui deu R$45. Comprei. Deixa eu ver quanto que deu. Esse aqui deu 2,164. Esse aqui é peito de frango. Filé de peito de frango. Deu um pouquinho mais de 2,5 quilos. Deu R$37,38. Aqui eu comprei 1 quilo de salsicha perdigão. Eu deixei isso aqui na pia porque eu vou separar. Eu guardo em potinhos. Então daqui eu já separo. A salsicha deu 1 quilo, cento e pouco. E foi R$14,42. Comprei 1 quilo de patinho em pedaços. Deu 1,134. E foi R$34,00. Comprei 1 quilo de bife de fígado. Eu amo o bife de fígado, gente. Eu amo. Deu 1,258. Deu R$20,00. R$5,99. Ah não, deve estar R$15,99 o quilo. Saudade da época que bife de fígado era R$7,99 o quilo. E comprei patinho moído também. Comprei 1 quilo de patinho moído. Deu 970 gramas. R$29,09. Então essas foram as carnes. Eu tenho aqui em casa um pouco de carne moída e eu tenho linguiça toscana só. Não sei. Eu acho que o Johnny não está almoçando em casa. Eu e as crianças a gente come muito pouco. Então ele só janta em casa e eu e as meninas a gente almoça e eu não costumo jantar. Então no almoço somos eu e as crianças e na janta é ele e as crianças. Então não sei por quanto tempo aquela carne vai dar. Mas eu vou separar por porção que eu uso por dia e vamos ver. Sempre sobra um pouquinho a mais, assim, a carne dura um pouquinho a mais. Porque a gente muitas vezes come fora ou pede alguma coisa. Ó, frio, deixa eu comprei. Esse leite fermentado, esse requeijão que a gente abriu pra fazer o misto quente. Um danone que uma das meninas comeu com misto quente. Queijo e presunto. Ah, joguei a sacola fora. Comprei meio quilo de queijo e meio quilo de presunto. Eu joguei o negocinho que tem os preços fora. Vou pegar a notinha do mercado. Olha, gente, o queijo e o presunto aqui, ó. O presunto foi R$10,19 e o queijo foi R$13,50. Comprei esse iogurte aqui também. Acho que esse aqui tava R$1,99, eu acho. Ou R$2,00 e pouco. Acho que tava R$2,19. Duas massas pra pastel. Tava R$5,29 cada uma. Esse aqui também tava bem barato. Era o mais baratinho que tinha lá. Então esse aqui são os frios. Gente, aqui nós temos as frutas e os legumes. Eu comprei essa uva sem caroço. Se eu não me engano foi R$5,99. Limão. Olha quanto limão. Quem escolheu o limão foi o Manu. Eu pedi muito porque a gente vai fazer o negócio lá da escola das meninas. E também a gente ama limonada. Então comprei bastante. Banana também comprei, ó. Bastante. Todo mundo aqui em casa ama banana. Outra coisa que eu comprei muito foi melão. Esse melão eu comprei um mais no amarelinho. Que é esse aqui. E esse aqui também tá amarelinho, mas nem tanto. Sabe por quê? Eu vou deixar o melão de uma forma fácil. Eu vou pegar, vou cortar em fatias. No tamanho certo. Que aí qualquer um que tiver vontade de comer melão pode ir na geladeira e pegar já cortadinho. Principalmente as meninas, né? Que não... sei lá. Acho perigoso mexer com faca pra cortar esse tipo de coisa. E aí quando elas sentirem vontade de comer já tá prontinho pra pegar e comer. Comprei abóbora. Abóbora. Comprei muita batata porque a gente ama batata. Comprei cebola. Acho que bastante também. Alho eu comprei pouquinho porque o alho tava muito feio. Então só esse pouquinho que eu achei bonitinho, assim. Mais ou menos ainda. E comprei uma cartela de ovos. Tá vendo? Eu já tenho aqui em casa cenoura, abobrinha. Eu queria também comprar um aipim congelado, mas eu não achei. Então foi isso. E de fruta eu acho que não tem nada aqui em casa. Vamos dar uma olhada? Gente, não liga essa cola de no chão, não. A gente veio lá de cima, colocou tudo no chão. E conforme eu vou pegando, eu vou higienizando. Então por isso eu tô deixando no chão. Porque mercado é sujo, né? Todo mundo bota a mão. Pronto, gente. Agora eu vim mostrar esta parte das compras. Comprei três pacotes deste biscoito creme crack. Acho que tava R$5,99. Comprei um biscoito desses de maisena, de nata. Um clube social. Comprei só um. Eu queria daquele outro recheado, mas não tinha. Uma rosquinha. Dois bolinhas pras meninas. Sazon. Comprei um arroz e um feijão. Um amendoizinho desse. Três queijos ralados. Aí eu comprei um chá de camomila. Todos os meus chás acabaram. E comprei um de capim e cidreira. Aqui eu comprei um pacote de café pilão. Do grande. Acho que é um quilo, né? 500 gramas. É um pacote de neston. Um achocolatado desse de morango. Comprei a maionese que vocês já viram. Essa aqui que é tipo... Aquela maionese temperada. E essa aqui é a normal. Comprei um fondor. Comprei dois leite moça. Uma goiabada. Essa goiabada tem 500 gramas. Duas geleias de mocotó. Dois cremes de leite. Comprei um toddy, ó. Desse grande de 800 gramas. Vários que sucos... Pessoal, esse é o terceiro celular que eu pego pra gravar. Celular não, né? Câmera, assim, vamos dizer. Que eu pego pra gravar, sabe? Porque o celular que eu gravo, eu tive que dar pra Rebeca. Porque ela tá fazendo aula. A câmera. Comecei a gravar com a câmera. Descarregou. Vou ter que carregar. E agora eu troquei pra esse. Ó. Eu não sei se... Nossa, eu não sei se a câmera gravou o resto. Ó. Vou dar uma passada por cima. É porque eu já falei um por um. E eu não sei se a câmera gravou. Ela até gravou. Mas, tipo, depois ela desligou. Aí eu não sei. Aí eu tinha parado aqui, ó. Comprei uns 15 de estangue. Comprei só um quilo de feijão. Porque eu ainda tenho muito feijão carioca. Da cesta do Johnny. E também, daqui a pouco aqui, ele recebe cesta também. Ó. Comprei 5 litros de leite. Um pacote de 5 quilos de açúcar. Comprei 2 vidros de óleo. Comprei 5 polpas de tomate. Aqui foram 2 pacotes de papel toalha. Um eu já abri que eu coloquei ali, ó. Que eu precisei usar. Gente, essa câmera, ela é a piorzinha. Porque realmente eu não tenho outra coisa pra gravar pra vocês no momento. Até a câmera carregar. E comprei um papel alumínio. Dessa vez comprei certo. Vai dizer, ó. E agora só faltam as coisas de limpeza. Eu vou guardar tudo isso. E volto pra mostrar as coisas de limpeza. Tô guardando tudo com todo cuidado. Depois eu vou mostrar pra vocês como eu tô guardando. Como eu guardei. Olha, gente. Essa é a parte de coisa de limpeza. Aí tem papel higiênico. Detergente. Eu comprei 5. Comprei o amaciante. O sabão em pó, que vocês já viram. Comprei 3 de desodorantes. Comprei esse shampoo seda e condicionador pra experimentar. Eu sei que os outros produtos da seda estão sendo muito bons. Comprei esse monte de sabonete luxe. Pasta de dentes. Vocês já viram também. Sabonete das meninas. E só. O resto das coisas vocês viram, né? Que no mês passado. Foi no mês passado ou foi no início do mês. Eu fiz uma super compra de produtos de limpeza. Vocês lembram? Deu mais de 200 reais. Então, né? A maioria das coisas eu não preciso comprar de novo. E é isso, gente. Acabaram as coisas da... Aqui chegou cedo. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. A Rebeca tá correndo pra lá e pra cá. Aqui é gincana. Tipo, ela tá com a vassoura ali. Porque eles tão fazendo educação física assim. A tia fala, pega uma vassoura. Ela pegou. As crianças têm que correr e achar as coisas. E agora eu vou mostrar o preço que ficaram as compras. Ó, já vai. Já vai. Corre. Corre, Rebeca. Vem, Rebeca. Pega, leva, leva. Ai, meu Deus. Tá muito embaixo. Deixa eu pegar. Tá no alto. Isso, isso, isso. Aqui, aqui. Você tava querendo filmar ela. Ela ficou falando você. Correndo. É que eu fui ajudada, gente. Aí, é educação física, né? Eu acho que é um jeito deles fazerem as crianças correrem pela casa. Mas é isso, gente. Vou mostrar a notinha pra vocês. Essa. É a nota. Tá meio amassada, mas essa é a nota. E o total deu um pouquinho a mais do que eu esperava. Porque eu tive que pegar... Ai, a pincar. A pincar. A pincar. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô conseguindo pegar a primeira. A pia tem tudo, é... Escova de dente, vassoura, tudo no quarto dela. Ué? Aí, ela tá no caso. Ela disse que é essa, não? Não, é copo de páscoa. Ah, ela falou outra coisa nesse tempo que você tá conversando comigo. Ah, interessante. Mas eu acho que eu não posso ajudar, né? Acho que não pode, senão não é justo. Ó. O valor deu R$798. R$798. Eu peguei porque eu tava no alto, ela não conseguia pegar nunca. Pelo que desespero. Outra coisa que eu esqueci de mostrar, porque a gente usou também, foi o pão, ó. Esse pão foi R$3,49, se eu não me engano. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, outra coisa que eu também não mostrei, que eu peguei. Ah, teve também um negócio que as meninas comeram. A Malu comeu um todinho. Tomou um todinho do Lucas Neto. A Rebeca não quis. O Danone já mostrei, né? Já... Acho que é isso, gente. Bom, vou ficando por aqui. Um beijo. E até a próxima. Não se esqueçam do like, tá bom?